Vai se enrolar. Essa cobra pulou em mim aí, o Joana tá pegando ela, uma jararaca. Venenosa, ó. Joana, eu sou coragem, eu pôo dentro do visto isso aqui. Corajoso. Pega uma varinha maior. Peraí, então tira, peraí. Apoia ela. Peraí, eu vou dar uma varinha maior. Vem cá. Vou dar uma varinha maior. Fica com o merendão aqui agora, caramba. Cadê a pronta? Deixa ela voltar pra trás e voltou. Olha o rabinho dela balançando. A Joana pegou o enturvido aí, ó. A rabinha, pessoal, a gente não pode matar o bichinho não. Vamos ver um outro lugar pra soltar ela. E é venenosa, hein? É venenosa. Deixa eu pôr um pouquinho em cima dela aqui. Olha aí, ó. Bichinha venenosa. Solta aí outro habitat. Tá. Pulou na minha perna aqui, ó. Mas Deus me deu um grande livramento aí, ó. Deus me deu um grande livramento nesse momento. Eu pulou na minha perna, ele roubou o bote da minha perna. E esse foi o manão que tá todo condenado, ó. Eu ia ter derrubado ele, pô. Cortado ele. Ele não vai virar nada aqui, não. A jararaquinha eu consegui pegar viva. A coral, infelizmente, passou na lâmina. E a lombo de boi tá aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.